Apsen apresenta o Brilho de Eric. O que me faz feliz na Apsen é saber que tenho nome e sobrenome. Não sou mais um. Na Apsen sou valorizado e reconhecido por meus méritos, independente do tempo de casa ou ideologias. Me sinto parte da empresa, porque a essência da Apsen é cuidar de pessoas. E este cuidar está em meu DNA. Cuidar dos pacientes, dos clientes e do time Apsen, pois este cuidado transforma. Queremos ver esse brilho. Queremos transformar vidas.